Com gratinado, vou ter uma alternativa para almoço, para jantar, pode congelar, dá para levar na marmita. A gente vai começar a servir esse tipo de abobrinha pelo frango, porque ele vai ter que esfriar, a gente vai poder desfiar. Então aqui tem 600 gramas de peito de frango, aqui tem uma colher de chá de sal e duas folhinhas de louro, porque a minha está bem miudinha, mas pode colocar uma só. E eu vou colocar água aqui só para cobrir esse frango. Pronto, a intenção aqui, só para cozinhar, eu vou deixar secar esse frango, você pode até tirar antes se quiser. A intenção aqui não é nem pegar cor, nem fazer fundo, nada, é cozinhar o frango só. Peito de frango, mas você pode usar a parte que você tiver em casa, se já tiver frango também pronto, pode desfiar também e usar. Eu vou deixar aqui, entreaberta, está em fogo alto, a intenção é cozinhar o frango para poder esfriar e desfiar. Aqui tem duas abobrinhas grandes, para você ter uma noção, mais ou menos, 1 kg 352 gramas, é a quantidade que você for fazer. E não esqueça que eu deixo tudo lá na descrição do vídeo, a quantidade que eu usei aqui para a minha receita. Aqui tem 400 gramas de mussarela, você pode usar também o queijo que você quiser. E esse queijo aqui eu vou cortar ele, se você tiver também um pedaço que quiser ralar. Salsinha, a minha está bem amarelada, mas aí você vai usar salsinha e eu vou cortar grosseiramente com talo e tudo. Tem 3 dentes de alho, 3 tomates grandes, bem vermelhinha, quanto mais vermelhinha melhor. Tem duas colheres de chá aqui de páprica defumada, você pode usar a doce, porque eu estou usando pimenta calabresa. Tem uma colher de chá de pimenta calabresa. Se você estiver usando páprica picante, aí não precisa usar pimenta calabresa. Pimenta do reino, azeite, aqui tem 100 ml de extrato de tomate. E vou usar meio pimentão, porque esse meu está grande. E aqui também é opcional, certo? A gente vai precisar de água e salsinha, eu vou tirar as duas pontas e vou cortá-la em pedaços, em modelas largas. Bem larga, porque a abobrinha tem muita água, senão ela vai sumir. Vou fazer isso com as duas abobrinhas. O meu forno, ele vem com essa assadeira aqui. Qualquer assadeira que você tiver, eu vou forrar com a manteiga. E isso que eu vou fazer aqui, você pode fazer também no fogão normal. Como eu fiz na receita de dirijava turco. Vamos lá e dê uma olhada. Você faz o mesmo esqueminha que eu fiz lá com a dirijava. Vou colocar aqui todas as rodelas de abominha. Aí eu vou temperar aqui com sal. Você faz isso dos dois lados. Bem pouquinho. Aí vira, vou por uma e faz a mesma coisa. E aí depois que fizer isso, você vai deixar descansar por no mínimo 20 minutos. Agora a gente vai fazer a salsa. Bastante salsa. Eu vou usar com talitudo. E eu vou cortar grosseiramente. Isso aqui é claro que corta talitudo. Cortar grosseiramente é uma opção minha. Vocês cortam do jeito que vocês gostarem. E é uma bica boa também se a sua estiver assim, já amarelando na geladeira. Mas se vocês estiverem congelados também, não tem problema. Dá para fazer. Tá bom. Eu vou passar aqui para a tigelinha. Aqui eu tenho três dentes de alho que eu vou ralar. Essa parte aqui é um ralador de gengibre e eu vou ralar. Vocês podem amassar também, se vocês acharem melhor. Podem picar, porque esse aqui ainda vai para o forno. Vai aqui, junto ele com a salsa. Vou temperar aqui com pimenta do reino. Isso é a gosto. Aqui meu frango já está estralando aqui. Vou desligar já. Secou. Pronto. Vou colocar uma colher bem rasinha de sal. E vou colocar aqui cinco colheres de sopa de azeite. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pode colocar mais ou menos. Se eu achar que está pouco aqui, isso vai depender da quantidade de salsinha que você colocar. Isso aqui você pode fazer de um dia para o outro, dependendo da quantidade que você estiver fazendo. E se você estiver fazendo, por exemplo, para um jantar ou para um almoço que vai receber visita, alguma coisa, você pode fazer uma quantidade grande. E guardar na geladeira de um dia para o outro. Duplica, triplica a quantidade da receita. Vai fazer duas ou três travessas. Ou uma travessa grande, né? Bem maior do que a que eu vou fazer aqui. Mas você pode fazer uma quantidade grande dessa salsa aqui e guardar. Se vocês forem no vídeo também do charuto de couve, tem uma salsa de mussarela. E aí vocês fazem também ela com mussarela que fica um espetáculo também. Bem diferenciado. Então, isso aqui agora eu vou guardar na gelada. E aqui com o frango, o pimenta, como eu falei, grande. Eu vou tirar só um pedaço pequeno do pimentão. E essa meia cebola, que também é pequena, eu vou picar. Você pode ralar também, se preferir. Mas na hora você pode fazer do jeito que você achar melhor. Ficar bem pequenininho. Certo? Vou fazer isso. Um, dois. E se você quiser, colocar um deles. Se quiser, sentir o pimentão que é o pimentão que você gosta. Amarelo, vermelho, laranja. Fique à vontade. Se quiser colocar aqui a azeitona. Para colocar no seu refogado. De frango. Também fique à vontade. São os 20 minutos. Aí agora, a gente vai enxugar. Coloca uma folhinha em cima. Aperta. Pode fazer isso com o paninho também. Que você achando, assim. Aperta. Tira. Tira o papel do alho. Vira. E faz a mesma coisa do outro lado. Terminou de tirar esse excesso de água aqui. Agora, eu vou levar para o forno. Mas como eu falei, você pode fritar com um pouquinho de azeite. Se tiver uma frigideira antiderente, melhor. Um pouquinho de azeite. Aí frita um por um. Dos dois lados. Eu vou levar para o forno. O meu forno elétrico está ligado em cima e embaixo. A potência é máxima. Provavelmente vai ficar de 25 a 30 minutos. Mas eu digo a vocês direitinho. Agora eu vou mostrar o que eu vou fazer com o tomate. E com a cebola do molho. Aqui tem uma cebola. Uma pequena grande. Vou cortar ela inteirinhas. Julien, como você quiser chamar. E essa é a minha opção. Mas vocês ficam à vontade para cortar o jeito que vocês gostarem. E eu gosto de soltar. Vou fazer isso com a cebola. E a tomate. Vou tirar só essa partezinha aqui. E também, se quiser, não tira. Mas com a avenida, se eu ver, eu vou preferir tirar. A tomate eu vou cortar ela grosseiramente. Uma paca mais emolada do que a minha é melhor. Bom, ela não está nem tão grande essa minha tomate. Vou fazer isso com as três tomates, certo? Vou começar a fazer agora o molho. Eu vou colocar aqui duas colheres de sopa de azeite. Uma. Duas. Eu já liguei o fogo. A cebola. Uma colher de chá rasinha de sal. Vou deixar depois que a gente corrige. Uma colher de chá de pimenta calabresa. E duas colheres de chá de páprica defumada. Pode ser a páprica doce. E pode ser a páprica picante também. Você pide a pimenta calabresa. Ou pode colocar a páprica defumada e pimenta do reino. Isso também fica legal. Aí a gente vai murchar isso aqui. Murchou a cebola. Agora eu vou colocar a tomate. Um extrato de tomate. Mais uma colher bem rasinha. Pode parecer muito por causa do vírgula, mas é bem rasinha de sal. Vou misturar isso aqui. Esse molho aqui é um espetáculo. Tem várias combinações com ele. Tem um peixe. É facílimo aquele peixe. Uma delícia. Vão lá e vejam. Super simples. Eu mudo às vezes algum tempero. Mas é um molho super básico para vocês fazerem. Pela quantidade de tomate. Eu poderia nem colocar água. Mas eu vou colocar um pouquinho. Tá vendo? Bem pouquinho. Não chegou nem ao limite do tomate. Vou baixar o fogo. E vou tampar. Deixa eu dar só uma. Mais uma. Vestir bem aqui. É importante que a tomate esteja bem madura. Quem não tiver páprica, pode substituir também por uma colherzinha de colorau. E vai ficar mais amarelado. Mas pode colocar também cúrcuma. Ou açafrão da terra, como algumas pessoas chamam. Isso também dá certo. Mas a cúrcuma, ela amarga um pouquinho. Principalmente se você colocar no final. A intenção aqui é juntar e dar mais cor para o molho. O molho. Como é que tá ficando? Lindo? De vez em quando vocês olhem. E vão dando uma apertadinha na tomate. Tá vendo? Ele vai ficando bem grossinha. Aqui já se passaram 20 minutos da abobrinha no forno. A minha, quando tiver no ponto, eu mostro a vocês. Quanto tempo ela passou no forno. Lembrem que vocês podem abrir quantas vezes quiser o forno. Porque não é bom, né? Pronto. Pra mim aqui o molho tá ótimo. Bem grossinho. A mesma panela do frango. Só tem que tirar a folha de louro e desfiar o frango. Vou colocar aqui o frango. Pra mim tá ótimo de sal. A cebola vou colocar primeiro. Vou colocar um piozinho de azeite pra ficar tão seco. Pra mais ou menos uma colher de suco. Pode fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui que dá certo. Não se preocupe não. A cebola vai passar o sabor pra o frango. Não se preocupe que não vai ficar branco. Lembre do molho. E esse molho vai passar a cor aqui pra esse frango. Não se preocupe não. Como eu gosto, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Mas lembre que se você também quiser não precisa. Porque tem pimenta do reino na salsa. É só isso que eu vou fazer com o frango. E pode colocar o pimentão se você quiser aqui agora também. Porque eu prefiro o pimentão. Eu gosto muito do pimentão. E prefiro ele realmente mais pra o cru mesmo. Pra mim ele fica mais crocante. E ele ainda vai pro forno. Mas você pode colocar ele aqui e já começar a refogar. Junto com essa cebola. Até no chá. Pode deixar criar fundo. Só tô mostrando a vocês o que é que eu vou fazer com o frango. É só essa refogada que eu vou dar. Mas se você tiver, inclusive, como eu falei, frango pronto, carne pronta, carne desfiada, carne moída. O que você tiver. Certo? Só fazer um fundinho aqui. Aí eu vou colocar agora o pimentão. E pra limpar o fundinho, vou colocar um pindinho de água. Pronto. Essa panela de forno triplo de inox, ela continua retendo calor mesmo depois de desligada. Então, pra mim, o pimentão aqui já vai tá ótimo com esse tempo que vai ficar aqui descansando, esperando a abobrinha. Se você quiser, aí você continua refogando. Pode criar outro fundo e colocar mais um pindinho de água. Eu agora vou só abafar a panela e esperar a abobrinha sair do forno. Certo? Mas já tá pronto aqui todos os processos. Inclusive a mussarela eu já piquei, como eu disse a vocês. Do jeito que eu quero é só abafar, desligar e esperar a abobrinha sair do forno. Agora a gente vai montar. A abobrinha passou 40 minutos de um forno. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Vou colocar a abobrinha no meio. Olha como ela tá, do outro lado. Bem dourada. Se vocês tiverem papel manteiga encerado, é melhor. Se não tiver, façam um azeitezinho embaixo, porque senão ela pode grudar. E pode colocar uma quantidade boa de abobrinha, porque viu como ela murcha? Então vocês coloquem toda a abobrinha que vocês tiverem aqui embaixo. É isso que eu vou fazer. Eu já coloquei toda a abobrinha. Vou colocar um pouco da salsa. Vou deixar só um pouquinho pra colocar no final. Vou colocar aqui a salsa. Já tem um pouquinho de sal, né? Lembra que mesmo que a gente enxugou, mas ela passou 20 minutos. Aí eu vou deixar aqui, ó. Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia. Mais aqui, a salsa tá temperando aqui já a abobrinha. Agora eu vou colocar todo o frango. Olha que prato maravilhoso. Eu faço aqui em casa, faço com berinjela. Faço com a bologna também. E faço com carne moída, com peixe. É show. Eu faço isso justamente pra não comer arroz, pra não comer outra coisa. É só isso e pronto. Agora eu coloco o molho. Olha que molho maravilhoso. Vocês já viram lá a minha playlist de comida caseira. São só ideias, né? Do que eu faço aqui na minha casa. Pra vocês usarem na casa de vocês também. Meu forno já tá pré-aquecido. 180 graus. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a mussarela e vou misturar na salsa. Vocês vão ver o efeito que isso aqui dá. Vocês podem botar o queijo que vocês gostaram. E coloca por cima. Fica maravilhoso. Pronto. Como tá muito cheio, eu não vou colocar muito aqui na borda. Pra não correr o risco do queijo derrotei. E não esborrar muito. Porque aqui já tá correndo esse risco. O efeito que eu falei dele. Aquele verde junto com a mussarela. O verde da salsinha com o gratinado. Olha como fica lindo. Passam em casa e me contem o que vocês acharam. E façam também aquelas alternativas que eu disse pra vocês. Deixa eu passar a faca primeiro. Eu acho esse prato uma ótima alternativa pra almoço, pra jantar. Aqui em casa, como só é duas pessoas. Eu acho ele super fácil. Que brilhante novo. Olha que tá super rindo ainda. Muxa do queijo. Delirice. Olha. 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 Sem comentário, né? O frango. O molho. O queijo. Maravilhoso. Pra quem gosta de arroz. Mas mais ou menos esse molhinho aqui com arroz branquinho. Aqui tem arroz só água e sal. Arroz com cebola. Arroz com alho. Arroz com cúrcuma. Então, esse molhinho aqui pra quem gosta. De um arrozinho. Acompanhado de feijão verde simples que tem aqui. Tem um feijão... Porque tem tanta coisa aqui, né? Se botar uma coisa muito incrementada, teria até o sabor. Gente, maravilhoso. Não saiam do vídeo sem deixar o like. E obrigado meus inscritos. Tô gostando muito de vocês estarem deixando lá pra mim, né? Que vocês são. Que aí eu fico sabendo. Falei também, se vocês forem de outros países. Eu sei que eu tô atingindo agora o México. Já atingi a Portugal. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Certo? Façam aí. Deixem nos comentários. Estou aguardando. Gostaram da receita? Tenho certeza que sim. E quem não conhece ainda essa receita, vai fazer. Deixa aí nos comentários se quiser. Que eu vou gostar muito de saber. Essa receita é muito legal, gente. Pra vocês terem em casa. Então não deixa de fazer e de comentar pra mim. Tá certo? Não deixa de se inscrever no canal. Pra receber as notificações quando eu postar os vídeos aqui no canal. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigado meus inscritos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.